Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Hoje eu estou aqui no nosso... Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui no nosso novo cenário, na Loud Love Vinyl, que fica dentro do fronte, na Vila Madalena, na Rua Purpurina. Sigam os arrobas de tudo, que tá tudo aqui na tela, ou talvez na descrição, ou talvez eu fale, porque eu não posso confiar no nosso editor, que é o cara que está aqui atrás da câmera. Falta falar que o fronte é o melhor bar de São Paulo. Que acha que o fronte é o melhor bar de São Paulo, eu concordo com ele. Arroba ffffronte. Já errei, então. Arroba seu ffffronte. E arroba Loud Love Vinyl, que vende essas belezinhas que estamos vendo aqui atrás, que foram escolhidas pelo meu convidado hoje aqui, Fábio Prandini, do PAURA. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por ter convidado. Obrigado por ter me colocado nessa roubada, que realmente é uma roubada. Lógico. Eu sou libriano, eu tenho um problema, então você vai ter que lidar com isso. Eu tenho três opções para cada... Nossa! Mentira. Chegamos a isso. A maioria delas eu tenho uma só, mas vai ser meio difícil. Tá. Nós já temos um precedente que foi aberto aqui pelo nosso editor, diretor de fotografia, que foi a primeira pessoa que respondeu dois discos. E aí, depois que ele respondeu dois discos, eu tive que liberar isso para todo mundo. Em uma ou duas perguntas, vamos todos manter a calma. É, exatamente. Também não dá para chegar falando, se eu sou libriano, foda-se, eu vou escolher tudo o que eu quiser. Tem 100 discos nas minhas respostas, aí não vai dar. A gente vai ter que ter um certo controle. Qual é a trilha sonora do seu episódio? Só viam. Qualquer dub. Pode ser... Eu tenho um disco do Bad Brains de dub que chama I and I Survive. Acho que ele cabe em 50 minutos. Se não, eu achei outro dia, sem querer em casa, eu estava ouvindo, eu queria ouvir uns dub. Achei um vídeo no YouTube que chama The Clash Dub. E é uns dub do The Clash muito louco, feito para uns caras agora no ano 2000, assim. Só que tem quatro horas o bagulho. Olha, dá para ver mais de um episódio. Ou dá para ver esse episódio aqui várias vezes. Eu quero saber se você está preparado. Nunca estou preparado para nada. Ótimo, porque eu também já errei, porque eu tinha que ter falado a todas e todas e todes que estão assistindo que vocês devem se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo, fazer comentários, curtir o conteúdo, fazer o máximo possível para que o algoritmo do YouTube que não gosta de entregar as coisas de maneira orgânica, ache que a gente está se comportando de maneira orgânica. Vocês podem também encontrar este podcast na sua plataforma de streaming pedileta, caso você não queira ver e queira, assim, escutar. Eu recomendo que vocês vejam, porque o nosso cenário é lindo, maravilhoso. Então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então, vamos lá. A primeira pergunta nunca está na lista, porque eu gosto de fazer uma pergunta surpresa. E é uma pergunta meio lógica. E eu sei que você sabe, porque você é um dos nossos telespectadores. Que disco você escutou vindo para cá? Na verdade, eu vou dar a resposta que muita gente já deu. Eu não vim ouvindo nada, porque eu tive que pegar um motorista de aplicativo. Mas como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, hoje, quando acordei, eu ouvi que eu estou ouvindo muito esse disco, que é de uma banda de nova hora que se chama Combust. Eles lançaram um disco faz uns dois meses atrás, chama Another Life. É muito bom. Eu recomendo. Hardcorezão, metalizado, muito bom. Tá, eu ia perguntar porque eu não conheço a banda. É boa a banda. A banda é meio nova, sim. Tem uns cinco, seis anos, mas é bem boa. Eles lançaram agora o disco full deles, o primeiro, né? Muito bom. Que é a produção daquele Conor, que é um guitarra que eu acho absurdamente bom. Que ele está numa das bandas que eu vou falar mais pra frente aqui também. Percebo Nova York pisando neste cenário várias vezes. É, a gente... Não porque a gente teve uma grande decepção com o pessoal de Nova York, né? Fora da música. Então, a gente está só pinçando as pessoas que têm boa música e boa cabeça. Muito bom, gostei. Estamos partindo para o lado ético da música. É. Eu quero saber que disco que você salvaria da sua casa pegando fogo. Essa pergunta é muito, muito cabulosa. Por isso que ela é a primeira. É. Hipoteticamente, eu morreria pegando fogo junto com eles, porque é muita coisa pra salvar. Mas se tem um, que eu cheguei à conclusão de um, esse aí eu não tenho como fugir, é o Bonded by Blood do Exodus. Que é o primeiro dos caras que... Eu tenho uma teoria que o disco não é o melhor, nem o mais importante pra muita gente. Pra mim é. Mas pra muita gente não é o mais importante e nem o melhor disco de thrash metal. Mas pra mim é o disco definitivo do thrash metal, onde tem tudo. Você acha... Tem influência do punk, tem influência do New Wave of British Heavy Metal. Tá. Então você está dando uma resposta objetiva, porque ela podia ser subjetiva, de acordo com a sua memória afetiva desse disco. Também. Também. É por muitas... Muito... Assim, tudo que eu vou responder vai ter memória afetiva. Lógico. Tudo, não vai ter jeito. Mas você argumentou... É, eu acho que é. Porque eu tenho um... Eu tenho uma... Eu criei uma teoria louca na minha cabeça disso. Que eu... Quando eu posso, eu tenho a oportunidade, eu divulgo que esse pra mim é o disco definitivo do thrash metal. Se eu tivesse que levar pra uma ilha, pra morrer naquela ilha, ouvindo só aquilo, eu ouviria esse disco. Quinze segundos pra defender a capa desse disco. Não a defesa. Defesa correta. Não a defesa. Muito bem. Já foi bem. Um disco... O azul é bonito. O tom de azul é muito pacífico. Me dá uma sensação muito boa, assim, de tranquilidade. É um disco que você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta. Tem aquela fase que acho que me dei bem com esse disco. E daí tem aquela fase que é... Não, isso aqui não é legal. É. É uma banda que eu gosto muito, também. Mas eles tiveram uma derrapada e assim. Mas pra frente, finalmente, a gente vai descobrir que eu gosto muito de hard rock. Peaky Wasp, Twisted Sister, Motley Crue. Eu gosto muito. E esses caras, eles vieram com um negócio muito... Soturno. E de repente eles deram uma derrapada e eles gravaram um disco chamado Cold Lake. Que é o Celtic Frost. Que eles tentam ser meio hard rock. E, cara, eu tentei gostar desse disco várias vezes. Eu me forcei a gostar desse disco. Às vezes eu gosto, mas na maioria das vezes eu acho... Porque quando você compara com o resto da discografia dos caras... É um negócio muito fora do rolê. E tem um... Uns pedaços, assim, que tem uma... O lance do hard rock, pra mim, a vergonha alheia, ela faz parte. Sim. Ela tem que existir. Ela já tá embutida. É, só que esse disco do Celtic Frost, ele tem algumas músicas que a vergonha alheia... Ela passou um pouco do meu limite. Tá. Então é um disco que tem coisas que eu gosto, mas eu me forço a ouvir de novo, né? Mas realmente é difícil. E é outra capa que entra pros anais da história do disco. Realmente. Que eu nem preciso mais deletar os arquivos, porque ela aparece aqui com bastante frequência. Mas entendo. Você foi até uma das pessoas que mais deu chance pra esse disco, porque ele aparece aqui em respostas muito mais críticas. É, porque em 88, né, cara? E eu ouvi mais ou menos na época, bem perto da época, assim, que foi lançado. Lógico que no Brasil, naquela época, as coisas vinham com um certo atraso, né? Falta aí um, dois anos. É. Mas... É isso, né? Mas a gente tenta relevar por causa da época, mas algumas coisas não tem como relevar. Disco que você redescobriu na nossa infinita que vai e volta e volta e vai e quarentena. É de uma banda que eu gosto muito, uma das minhas favoritas, que é a Donny Model Army. É um disco que chama Winter, que se eu não me engano é de... Eu não vou lembrar o ano, mas 2016, alguma coisa assim. Ok, recente. É, ele é um disco bem calmo e triste e monótono e... Do nada eu comecei a baixar... Sabe quando você ouve o disco e você fica uma cota assim, eu ouvi que você fala Puta, esse aí realmente acho que os caras foram meio na trave. Tá. E você passa um tempo, você ouve de novo, você fala Cara, essa coisa é maravilhosa. E é um puta disco maravilhoso. Esse foi uma rede descoberta assim. Eu falei, nossa, como é que eu ouço um monte de coisa dos caras e eu nunca dou uma chance de novo pra esse disco. Sim. E esse disco realmente ele é... Tem umas puta músicas muito... A própria Winter mesmo, que tem o clipe, é maravilhosa. Então é um disco que eu redescobri do lado bom, assim, que realmente... Caraca, meu, preciso ouvir mais, né? Porque assim, depois... Mas também pra mais recente, os trabalhos deles, eles têm essa coisa um pouco mais calma, né? Acho que eu vou ter que ouvir então. É. Eles têm um... Então já dá pra você fazer um link com o que é mais atual. Não que seja tão velho esse disco, mas... Acho que eu tinha dado pouca chance, ouvi pouco, gostei. Mas não gostei de tudo. E um dia, do nada, eu parei no meio da pandemia pra escutar e eu fiquei maravilhado. Maravilha, era bem o que eu queria. Muito bom. Perfeito. Eu quero saber o disco mais recente que te chamou a atenção. Eu caso essa pergunta com a pergunta da quarentena, porque a nossa noção de recente, ela tá mais flexível. Recente pode ser dois anos e pode ser dois meses. É, verdade. Foi até confuso pra gente, né? Eu chamei 2020 e 2019 durante muito tempo. Sim. Eu tinha plena convicção que 2020 era 2019. Essa pandemia que roubou, além de tudo, roubou tempo da gente, né? Sim. Roubou muito tempo com a da nossa e com as pessoas que se foram, enfim. Essa aqui, eu peguei três, cara. Porque por ordem cronológica eu não fiz pesquisa pra saber qual. Tá. Então não é librianismo, não. É mais de dúvida de... Mas tem um disco do... Eu acho que esse foi o último que saiu. Que é uma banda que chama Praise. Que é do batera do Turnstyle. Com o cara do Heavy Heart. O cara do Mindset. Uma banda meio um catadão, meio de uns carabão. E é um disco que chama All In A Dream. É muito bom esse disco, cara. Tem uma pegada hardcore, meio indie. Peaky Washington, Discord. Me lembra alguma coisa de Dagnast. É muito legal, cara. Muito legal. Com uma veia pop muito interessante também. Gostei. O Heavy Pendulum do K-Vin, que eu tava esperando sair há muito tempo. Porque é uma das bandas da cabeceira. Eu acho que o Heavy Pendulum saiu antes do Praise. O Heavy Pendulum saiu dia 27 de maio. É, então o Praise saiu depois, talvez. 27 ou 22. Mas é. Então, eu peguei três, assim, que eles estão meio linkados, mais ou menos assim. Tipo, diferença de dias. É o All In A Dream do Praise. O Heavy Pendulum do K-Vin. E o Pain Into Power do Terror. Que é maravilhoso. Eu fiquei chocado. O Todd Jones na produção. É absurdo. O cara tem 18 minutos de hardcore paulada. 18 minutos? 18 minutos o disco. Com 10 ou 12 músicas. É um absurdo. É o Terror voltando a ser o Terror véio. Com um peso extra, assim. Mano, esse disco é cabuloso. Eu acho que o Terror foi o último que saiu. Tá. Pegou discos ultra recentes. Então, respondeu. A gente ouve bastante coisa, né, Nova? A gente é véio, mas a gente gosta dos rock dos meninos. Exatamente. Aí, ó. Os meninos fazem sucesso. Opa. Mas agora vamos voltar pra outra ponta. Vamos. Olha a delícia. Eu quero saber o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu. Disco inteiro? Grande? Ou pode ser... Porque muita gente ouviu o Coletânea primeiro, né? Assim, o primeiro bagulho Underground que eu ouvi era um compacto de quatro músicas do Vulcano de Santos. Só que não era o Vulcano Black Metal. Não. Era um Vulcano Iron Maiden em português, assim. Tá. Era... Na época era maravilhoso. Eu vi hoje é ridiculamente ruim. Tá. É bem ruim. Tipo, os Iron Maiden do começo, assim, em português. Essa é a besta cibernética que aniquila os homens. Uau. Mano, era muito ruim. Mas eu achava maravilhoso. Foi o primeiro. Agora disco, disco mesmo, foi uma coletânea que foi o SP Metal 1, né? Tá. Que era... Puta, nem lembro as babutri. A gente vai fazer uma pesquisa rápida aqui. Ó, Avengers Centurias Vírus e Salário Mínimo. Salário Mínimo. Mano, horrível, né? Mas pra época foi maravilhoso. Pra época foi maravilhoso. Mas você tá me citando exemplos do metal. Eu quero... Eu faço essa pergunta porque eu quero saber, assim, aquela faísca de pensar... Nossa, são meninos como eu que tão fazendo música. E eu posso fazer isso também. Tá. Então aí o primeiro que eu ouvi... Aí eu vou puxar pra Santos mesmo, que era a mais facilidade que a gente tinha. Foi um amigo meu que... Mas naquela época a gente era muito coletânea. Foi o começo do fim do mundo. O ataque frontal, que foram os dois primeiros bagulhos punk que eu ouvi na minha vida. Depois que eu fui ouvir Descanso em Paz do Ratos... Crucificados eu fui conhecer bem depois também. Que a gente era tudo metaleirinha, né? Então o contato com punk era meio limitado. Eu precisava de uma galera que já tinha o conhecimento ali, já tinha o contato. Já conhecia e saí porque a gente... Eu era muito... Quando você era metaleiro no começo de tudo, anos 80, cara... Você é um cavalo, né? Com aresta, assim. Você não quer saber de outra coisa. Então só ouvia metal. Aí conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo os caras e fica falando... Ouvi uns bagulho punk, tem uns bagulho punk, tem uns bagulho... Aí você vai começando a gostar. Então acho que de dia, assim, de underground punk mesmo... Acho que deve ter sido o começo do fim do mundo. E o ataque frontal, assim, na mesma tarde, assim. Sim. Foi um amigo meu que o irmão dele tinha. E aí eu já tava falando com os caras. Falei, pô, eu gosto de inocentes e não sei o quê. Os caras falaram, mano, você tem que ouvir esses bagulho aqui. Começou tudo. Aí esse cara me mostrou. Eu era bem pivetinho também. Eu tava... O cara andava de skate, de bike pra caralho em Santos. Então... Sim. É bem na época que eu devia ter, sei lá, 14, 15 de idade, assim. Tá. Eu quero... Ainda nessa pergunta, assim, meio psicóloga cavocando, né? Até chegar. Mas qual foi, assim, a banda que... Pra gente ficar no underground nacional. A banda que você ouviu e falou, posso ter banda também. Ah! O disco que fez isso, assim. Tem um disco que fez isso? Único ou não? A banda não tinha disco na época, né? Que foi o Garage Fuzz. Porque a gente cresceu em Santos, cara. Eles eram um power trio ainda, né? Era só o Daniel, o Fabrício e o Farofa. O Farofa toca guitarra e cantava. É... Que a gente viu os caras indo tocar na... Vim tocar na Hullish aqui em São Paulo. Der Temple e tal. Tá. Então aí a gente já conhecia os caras de Vechou em Santos. Vi os caras saindo. E foi meio, assim... Eu já tinha umas bandinhas lá em Santos, lá de metal. A gente gostava muito de metal europeu, né? Tipo, gostava de metal americano também. Mas pra tocar a gente achava o metal europeu mais a nossa cara. Tipo, Sodom, Creator, esses bagulho. E... E aí a gente começou a fundir com essa galera. De ver os caras tocando. Porque show de metal era só as bandas que a gente considerava muito grandes. Então a gente não ia tocar nunca com os caras. Tá. Que tinha o Circo Marinho lá em Santos. Lá tinha muito show. Quase todo fim de semana. Dorsal Atlântica. Centúrias mesmo. Made in Brasil tocava. Mas era tudo umas bandas... Pra nós era tudo gigantesco. Depois de uns dois anos também a gente foi ver um show do Sepultura lá no... Num clube lá em Santos também. Mas a gente já conhecia também. É que tá. É aquilo que eu tô te falando. Eu fiz uma imersão muito cabulosa no bagulho de metal. Porque assim... O disco que me colocou... A banda que me colocou... O disco que me colocou nesse rolê foi o Killers do Iron Maiden. Que eu ganhei de presente do meu tio. E aí era só Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden. Aquelas coisas que você acha em... Sei lá, loja fácil assim. Sim. O supermercado vendia disco. Então você viajava lá Van Halen, Black Sabbath... Exato. Saxon, não sei o que. Punk era Ramone, Sex Pistols. A partir do momento que eu conheci a loja do Pepinho lá em Santos. Que eu comecei a frequentar. Eu devia ter 14 anos de idade, 13. Eu era bem pivete. E a gente era meio tipo... Tirado, né? Porque os caras são os metalheiros velhos, cachaceiros. Que ficavam na loja. E os caras tiravam nós pra cacete. Então nós era meio tipo uns moleque bobo que ficava só escutando assim os caras. Pra aprender alguma coisa, né? Guarda na cabeça, pá. E aí foi começar... Aí quando eu descobri o lance de que, pô... Existia um cenário underground do metal dos anos 80. Aí eu, cara... Eu fiquei completamente louco. Eu só queria saber disso, assim. De tudo. Eu via metal de tudo quanto é estilo. E só aquilo, só aquilo, só aquilo. Perfeito. Aí depois vai juntando as coisas, né? Você vai começar... Vem em outro lugar. Tinha a Blaster também, que era uma loja boa. Que tinha mais coisa de hardcore punk e tal. E aí a coisa começou a... A minha mente começou a abrir, assim. E aí... Eu já quero fazer uma denúncia antes da pergunta. Porque eu já colei aqui a resposta. Eu já sei o que ele vai falar. E é marmelada. Cara, é inevitável. É marmelada. É inevitável. Mas eu vou perguntar. Eu tenho até uma defesa pra essa acusação. Porque eu fiquei pensando. Depois eu falei assim. Cara, é muita pagação de pau, né, mano? Você já sabe o que vem por aí. É, mas cara, assim... Se eu tenho que pagar pau, eu tenho que pagar pau do bagulho que é bom. Eu não vou pagar pau de coisa ruim. Então vamos lá. Então, vai. O último disco. O último disco do Undercard Nacional que você ouviu. Necropolítica do Ratos. E o MMD do Disa também que o bagulho é foda pra caralho. E todo mundo tem que ouvir. Desculpa, gente. Todo mundo tem que ouvir. O Necropolítica do Ratos é um... Mano, é um disco urgente. Foda. Pica. Mas é Ratos, tá ligado? A gente não espera nada diferente daquilo. O Ratos Jack é tipo um... É uma escola musical. Sim. O Desalmado é uma banda que... Depois que os caras começaram a... Fazer experiências. A coisa elevou pra um outro nível. Desculpa, cara. Você ouve o bagulho e você fala... Mano, é uma banda gringa tocando. Outro nível. É, outro nível. Gostei. Mads Metal Devolution. Recomendo também. Disco Amor. Disco Muito Amor. Muito Amor. Quero saber um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai acabar com o seu dia. Você vai ficar triste. Ele mexe com você. É Mads do Placebo. Talvez... É muito por memória afetiva. Estava num momento muito ruim da minha vida. Em 2007, por aí. Estava meio ruim. E era uma banda que tipo... Não tinha muita gente que gostava assim, né? Pelo menos do meu meio. Era só eu que pirava no negócio. E assim... Cara, eu não fico triste. Vou te falar a verdade. Eu não fico triste. Eu fico triste com situação... É... Fora da minha vida, assim. Sim. Coisas que não dependem só de mim. Geralmente, eu... Mano, eu não tenho muito problema com isso. Mas ele me deixa triste de um jeito melancólico. Sim. Eu peguei outro aqui também, que é uma Marcha Fúnebre. Marcha Fúnebre prossegue do Facção Central. Que esse me deixa triste mesmo. Sim. Esse me deixa triste, mas que é muito pesado. Mas eu gosto. Gosto. Só que não é um disco que dá pra... Não dá pra ouvir toda hora, tá ligado? Se você não estiver muito bem, ele te potencializa ou tristeza ou revolta. Que são duas coisas bem... Sim, que caminham juntas e são... E ao mesmo tempo são antagônicas. Exatamente. Mas é um disco... São dois discos que eu acho que tem... Que cabem bem nesse rolê, assim, de deixar triste. E o antídoto pra tudo isso? Se você não tá num dia muito legal e precisa de um gás, assim, O que que você ouve pra ficar feliz? O que diz pra isso? Nightmare Logic do Power Trip. Toda vez que eu ouço, eu quero dar voadora na parede. Eu ia falar agora. Você quer quebrar uma lata de... Amassar lata de cerveja na testa, assim. E sai dançando. Não dá. Esse disco é cabuloso, mano. E a banda é cabulosa. Infelizmente, né? Foi. Mas eu defino como querer amassar a lata de cerveja na testa, assim. Se minha mãe passar... Uma vez alguém no fórum escreveu isso. Que eu ouvi um bagulho e eu falo assim... Mano, se minha mãe passar agora no corredor, eu dou uma voadora no peito dela. Esse é o Nightmare Logic do Power Trip. É isso que acontece. É. Pra quem não sabe o que é o fórum, fica no ar. É. Fica no ar. Fica no ar. Um disco que nem, nem assim, as pessoas mais próximas de você... Só preciso falar aqui, de longe aqui, que o fórum é responsável por tudo isso existir. É verdade. Estamos aqui pra falar. É verdade. É bem verdade isso aí. Cena, desalmado. É. Guto Rock. Oi. Tudo isso. Quero saber um disco que nem as pessoas mais próximas de você imaginam que você ouve. Tá. É assim, eu pensei bastante, porque na verdade, cara, eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu ouço de tudo, assim. De tudo mesmo, cara. Eu não tenho... Se eu não gosto, eu não gosto. Se eu gosto, eu gosto. E independente do estilo, pá. Eu vou contar uma história dessa época de Santos, que eu era metaleiro... Sim. Metaleiro Cavalinho. Metaleiro Cavalinho, exatamente. E eu tinha muito vinil, muito mais do que eu tenho hoje. Eu tinha muito, 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 muito vinil, porque eu comprava, consumia pra cacete, não fazia nada da vida, só consumia vinil. E eu tinha muita coisa. Eu tinha... Cara, as pessoas têm que saber de duas coisas. Primeiro, eu gosto muito de Hard Rock, véio. Eu gostava muito de Poison, cara. Só que assim, com essa coisa de ir no Pepinho e ser os pivetinhos do rolê, a gente não tinha muito espaço. Então eu sempre colava um outro moleque da mesma idade e falava assim, ô mano, legal a sua camisa aí, que você tá do Green Reaper. Falei, pô mano, legal a sua do Metal Church, pá. E você começava a ficar amigo do cara, e o cara te levava, mano, eu tenho o disco do Grave Digger, o novo. Puta, mano, posso eu passar em casa e pegar uma fita aí na tua casa? A gente pegava a bike e ia na casa um do outro, eu ficava gravando fita. E eu, às vezes, eu levava esses caras que eu não conhecia no rolê, que eu não conhecia pra minha casa, que eu conhecia no rolê, mas eu não conhecia antes, na loja do Pepinho e pau. E aí, eu tinha um monte de disco, que nem essa coisa linda aqui, e eu colocava na frente um disco que eu odiava, de uma banda que eu nunca gostei, cara. Mas eu era obrigado a dizer que eu gostava, pra não pegar mal, que é o Venom. Até hoje, eu acho o Venom uma banda ruim, fraca, tosca, egocêntrica, superestimada. Desculpa, gente, eu acho o Venom uma bosta. E o Poison eu achava maravilhoso, só que o Poison eu tinha que esconder no meio dos... lá no fundo, e eu deixava o do Venom na frente só porque eu era um metaleirinho, um cavalinho. Claro. Aí, um dia, uma vez, um cara encontrou o bagulho lá e falou, pô, mano, você tem um disco do Poison? Eu falei, puta, mano, é que minha irmã é foda, minha irmã pega os discos dela e mistura com o meu. Aí, botei culpa na Karina, desculpa, cá. Karina! Karina, ela sabe disso, eu deixei na... Ainda bem que ela sabe. Ela sabe, eu deixei ela nessa roubada aí, mas ainda bem que ela levou de boa. O que que ela escuta? A minha irmã ouve de tudo, cara. Ah, então tá bom. Não, ela ouve de tudo, ela gosta dos bagulho pesado também. Sim, mas a audiência é 89. Sim. Ela e a Karina mais 89, mas é... Mas ela sofreu, assim, comigo. Ela tinha que ouvir... O meu irmão, eu doutrinei. E a minha irmã, eu queria que doutrinei as ver. A minha irmã é mais nova, né? Aí eu fazia ela ouvir Hell Hammer, eu fazia ela ouvir Battery. E ela falava, nossa, isso é muito ruim. Não, ruim é Venom, cara. Ruim é Venom. Ruim é Venom. Ouça a voz. Eu separei um aqui, mano, que é polêmico. Mas eu não quero divagar muito sobre isso. Tem um disco de um artista nacional que eu acho bom para caralho. Que é um disco que se chama Sob o Sol do Parador, do senhor chamado Lobão. E é tudo isso que eu posso falar sobre isso. Esse disco tem letras que exaltam a esquerda. E é do senhor Lobão. É só isso que eu queria falar. E eu gosto desse disco. De quando é? 89, se não me engano. É, é, completamente fora do contexto. Já nos deu o contexto necessário. Falar o senhor Lobão hoje em 2022, acho que já é bem fora de contexto. Por isso que eu quis falar. Disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Surpresas podem ser positivas ou negativas. Eu preferi ir para o lado positivo. É, o In The Beginning do Cromags, que saiu em 2020, no meio da pandemia. Que eu acho maravilhoso esse disco, cara. Tem Rick George na guitarra. É um absurdo. O cara fez o... Sim, e é uma banda que é muito legal, porque ela separou. E tem, de um lado você tem o Harley, que é o cara que... Nos primeiros punk de Nova York. O cara tocava no Stimulators com a tia dele com 13 anos de idade. Isso em 70 e pouco. E do outro lado você tem o JJ ali, o John Joseph, que é um canalha, pilantra, imbecil, negacionista. Enfim, blá, 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 blá. E eu torço sempre muito para o Harley fazer música boa, lançar discos bons. Eu fiquei bem feliz que esse disco, ele acertou a mão, veio poderoso. In The Beginning do Cromags, depois de muito tempo que os caras sem gravar nada, voltou para deixar a gente feliz. Foi um puta disco, eu acho. Muito bom, não ouvi, nem sabia. Bem bom. Disco, já que você nos falou de uma surpresa positiva, disco de uma banda, disco que você esperou muito de uma banda, e quando ele saiu ele te desapontou muito. Eu gosto muito dessa banda, e esse disco quando saiu ele me desapontou. Mas hoje eu ouço com outra perspectiva, e é um disco bom. Mas na época eu fiquei bastante broxado com o disco, achei bem bosta, que é o Freedom do Refused. Quando eles voltaram em 2014, 15 por aí. E você gosta desse disco hoje? Hoje eu gosto, claro, você acredita? Não, não acredito. É que assim, você tem que detachar do que veio antes, né? Eu ouvi um hiato aí de 15 anos, pá, então... Você tem que fingir que é outra banda. É, exatamente. Aí se você conseguir fingir que é outra banda, não é um disco tão ruim. Mas é um disco que me decepcionou bastante quando saiu. Muito, 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 muito. Talvez eu até conseguisse fingir se eles não tivessem voltado depois e feito um disco incrível. É, isso é verdade. Então eu agora não tenho mais a chance de voltar pro Freedom, porque eu tenho uma vez e aí eu vou ficar ali. Exatamente, é, exatamente. Eu não vou voltar pra comer. Eu quis dar uma chance pro Freedom, porque realmente você tem que ouvir como se fosse uma outra banda. E o cara é foda, né? Ele canta muito, ele montou uma banda agora que o Brian Baker chama Fake Names também. Muito legal, cara. Então, enfim. Mas não é Refused, o Freedom Refused realmente é um... Minha análise desse disco, minha resenha se resume a... Bela capa. Belíssima. É, verdade, é verdade. Se for comparar o exterior com o interior, o exterior é bem melhor. É. Quero saber um disco que você descobriu, meio triste essa, mas um disco que você descobriu depois ou de a banda acabar, ou de o artista, ou alguém envolvido falecer. Sim. Coisa que você nunca mais vai ter chance de ver evoluir pra outra coisa. Ah, eu vou falar coisa velha, né? Porque eu sou velho, idoso. É o Out of Step do Minor Treat. Quando eu conheci Minor Treat, a banda já tinha acabado. Acho que praticamente todos nós no Brasil, assim, tirando... É, eu fui meio covarde nessa resposta, mas como é... Uma banda pré do que a banda que eu mais gosto, que o Estevão acha muito genial, então eu fiquei com o Minor Treat, porque... Além de ser também, cara, influenciado por Bad Brains, então... Sim. É um... É, isso que eu descobri depois que a banda terminou, assim, que o mais importante pra mim de todas foi o... Foi o Out of Step do Minor Treat. E talvez ficou desse tamanho justamente porque terminou, né? Talvez, é, exatamente. Foi uma banda muito... Uma carreira muito meteórica, né? É. E é muito louco que, principalmente, muita banda estreia dos anos 90 aqui em São Paulo, os caras tinham essa mentalidade, né? De fazer a banda com... Mano, pra acabar. Eram as puta bandas foda, mano. Faz, lança um disco e adeus. Às vezes nem lançava disco, cara. Lançava, tipo, um EPzinho, três músicas e acabou a banda. Como assim, mano? A gente não viu nem show. Fizemos show, mano. Quem viu, viu. Quem não viu, foda-se. Os caras já estavam com umas quatro, cinco bandas diferentes. E tudo nessa pegada. Que louco. Começa com já com prazo pra terminar. Era uma mentalidade que até era curioso na época. Até era legal. Sim. É uma outra maneira de enxergar... Exatamente. É. Era uma... Muito de influência dessa coisa de Washington, né? Uhum. Bem louco. Acho da hora. É a história. Acaba e monta outra. Mas, não monte um supergrupo. Porque a minha próxima pergunta é... É um perigro. Um disco de um supergrupo que, quando saiu, não teve nada de surto. Um supergrupo. É... Eu vou falar, sim, de hardcore, né? Que os caras juntaram os Nova York e tudo. Pra fazer aquele... Hazen Street. É. Mano, acho muito ruim. Eu acho bonitinho. Eu acho muito ruim. Mas é uma mistura ousada. É uma mistura ousada. É. Eu esperava... Se você fala em voz alta assim... É Mad Ball com New Found Glory. As pessoas vão falar... Que? É. E é uma bela definição. E é? É. Só que, né? Não chegou a lugar nenhum. Pra mim, não pega pelo coração. Eu acho bem ruimzinho. É. Acho bem ruimzinho. Sem nem falar o nome da banda direito. Hazen Street. Hazen Street. Hazen Street, é. Esse aí mesmo. É. Não faz... É um supergrupo que não deveria nem ter saído do papel. Como é a maioria dos supergrupos. Praticamente. É. Disco mais... Já falamos do Venom aqui. Já teve um pouco de polêmica. Mas eu quero saber o disco mais superestimado da história. É a banda mais superestimada da história, talvez. Vulgar Display of Power do Pantera. Acho... Muita fumaça pra pouco fogo. Mesmo na época? Mesmo... Então, justamente por causa da época. Quando esses caras apareceram, o que eu pirava era em Helmet Prong, que apareceram na mesma época. Eu não achava Pantera nada demais, cara. Tá. Vagabundo me crucifica. Como assim? Você não gosta de Pantera? Cara, hoje eu ouço mais Pantera do que na época. E na verdade, aquele da cobra lá, o Great Trend Kill, não sei o que lá do Pantera. Great Soul. Esse disco eu acho pica. Esse disco eu acho foda. O Vulgar Display of Power eu acho, mano, tipo, sei lá, mano. Metalzinho, machão, papo rolar na MTV. Não gosto, não me trouxe nada de novo. Os caras pagam uma rajada. Desculpa, a minha opinião, o meu gosto, cara. Eu acho Pantera uma banda superestimada pra cacete. Acho esse disco superestimado pra cacete. Aquele Cowboys from Hell, que é pior ainda. Acho mais superestimado ainda. Esse Southern Great Death Kills, blá blá, é bom. Você vai marcar com ele pra sair na mão aqui na hora de ir embora? Vai ser Fugazi vs. Pantera? Deve ter uma galera me esperando aí, cara. Sendo Pantera, também vou defender. Tá, é. E o contrário? O disco mais subestimado da história? Aquele disco que você não entende como é que não foi um estouro, assim? Também vou colocar como banda, que é o Liu Wei, de Nova York. Acho que é uma banda que revolucionou pra caramba o lance do metal com hardcore. E eles têm um disco que se chama Open Mouth Kiss, que é todo mundo que gosta de Liu Wei, esse não é o mais favorito. E pra mim acho que é um dos melhores, cara. Um dos melhores. Junto com o Desperate Majors e o Born To Expire, acho que é a trinca dos caras, assim. Maravilhosa. Eu acho ele um disco bem subestimado. Talvez pela época que tenha saído também, aí no final dos anos 80, começo dos anos 90. Tinha muita coisa bombando. É, tem muita coisa acontecendo, né? Mas eu acho que é bem subestimado. Tá, nem conheço. Então vou ter que pôr na lista aqui. Eu quero saber, já que a gente falou de disco subestimado, a coisa de não ter ficado tão conhecido, um disco do Underground Nacional que você quer aproveitar pra divulgar. O Max que tocou com a gente no Paura, que ele saiu agora da banda, que vai ser pai, ele tinha uma banda que chamava True Force. Eu espero que ele continue com essa banda. Eles têm um EP que chama No Way Out, que é maravilhoso. Ouçam essa banda, cara. É muito bem gravado. As músicas têm, mano, as puta ideia. É um cruzamento perfeito, assim, de hardcore pesadão com metal desgraçado. Tá. Bem com aquela carimbinha ali dos anos, final dos anos 80, assim. É bem legal, cara. Gosto muito desse disco. Marquem aí. Vamos pras que machucam. Algumas, algumas acho que nem tanto. O disco que você mais ouviu na vida? Certeza. Porque assim, que nem eu tava te falando, como eu comecei com Iron Maiden, Black Sabbath e Judas Priest, foi a primeira mudança que eu tive na vida, assim, em termos de música. Depois que eu ouvi Metallica, o Kill & All, que veio depois, né? Então, teoricamente, eu ia falar, pô, eu já ouvi mais o Killers do Iron Maiden. Mas aí eu comecei a entrar tanto no bagulho de Trash Metal, tanto, que o Kill & All eu comia com farinha de manhã, tarde e à noite, e se bobeia, eu acordava de madrugada e comia. E até hoje eu ouço. Então, acho que o Kill & All do Metallica, por cronologia, porque eu também ouvi muito o Ride the Light e o Master, mas acho que o Kill & All foi o disco que eu mais ouvi na vida, que eu conheço de cabo a rabo, letra, acorde, tudo. Olha só. Geralmente as pessoas sofrem nessa pergunta. Pra você foi certeiro. É, acho que sim, acho que... Porque, cara, eu conheci esse disco em 84, sei lá, 83. Bem, eu tive a sorte, o privilégio de ter topado com isso. E assim, eu comprei o disco, era um vinil pirata do Metallica. Eu nunca, cara, nunca, até hoje eu não entendo essa história, porque eu... Brasil, gente, acho que não segue as coisas. É, naquela época era uma batola, assim, cara. Devia ter 320 gramas o vinil. E eu comprei, e eu fui checar isso aí depois. Eu comprei esse disco nessa loja, chamava Top Discos, em Santos. E eu atravessei a rua, fui no cinema, assisti Sexta-feira 13, parte 3, em 3D. Só que o filme original, Sexta-feira 13, parte 3, ele é de 82. E não tem... Eu nunca achei... Que era aqueles oclinhos toscos mesmo. Eu não achei dados disso. De que ano que passou no Brasil. E como o disco saiu do Metallica, como que o Enal, ele é de 82, se não me engano, na gringa. Ele deve ter chegado aqui em 83, 84. Então, acredito que deve ter sido 84. Mais ou menos. É, faz mais sentido. É mais sentido, é. Eu acho até que ele é de 83. Pode ser de 83. Mas sim, aqui antes de 84, acho que não teria chegado. Não teria chance, é. E eu comprei na loja. 83, né? Então, eu comprei na loja. Deve ter sido em 84, cara. E, cara, é um disco que eu até ouço. Até hoje eu ouço. E, tipo, me dá saudade de ouvir. E, tipo, fica um pouco de tempo sem ouvir, você bota pro vídeo novo. Então, posso afirmar categoricamente que eu acho que o disco que eu mais ouvi na minha vida deve ter sido... Deve ter sido Q&A. E um disco que perdeu o brilho. Ou porque você cresceu e tem mais referências e aquilo não parece mais tão mágico. Ou porque a galera envolvida fez merda e você não conseguiu separar a obra de artista. É, separar a obra de artista é difícil. Acho que eu mais sofri isso com Slayer, cara. Acho que os caras da banda são os puta idiota. E o Jeff Heinemann também. Não é porque o cara tá morto que ele é bonzinho, que também era um outro imbecil também, politicamente falando. Mas o que perdeu o brilho, assim, no sentido de... De deixar de gostar da música mesmo, naturalmente, foi o Black Album do Metallica. Acho que é um disco que perdeu pra mim, assim. Ficou meio... Saca? Aquelas músicas que virou agora... Rock de rádio. É, exatamente. Ficou meio... Nesse sentido puramente musical, acho que foi o Black Album. Agora, no sentido de separar a obra do artista, eu discuto tudo do Slayer, cara. É bem decepcionante, assim. Sim. Agora temos uns novos também, mas deixa quieto. A galera de Nova York fez um favor grande também. Tem. De dar uma desiludida. O disco que mais distoa da sua coleção? É... Extremamente paulistano. Demônios da Garoa interpretam a Dona Ilan Barbosa. Eu adoro. Desde criança. Desde criança. Aquelas coisas do tiozão contando historinha. Acho que foi a primeira... Depois que eu descobri o rap, que é meio que isso, né? Sim, exato. Através do Racionais, você vê os caras contando história, pá. Acho que foi a primeira coisa que me pegou, a coisa que desde pivetinho, assim, cara. Que meu pai e minha mãe tinham esse disco, que acabou ficando pra mim. Que é uma coisa de... Historia curtinha, muito de paulistano e tal. Então acho que acabou pegando como meio que infantilzinho, mas eu gosto até hoje e tá lá. Muito bom. Quero saber o último disco que você obrigou um amigo ou um amigo ou alguém a ouvir. Tipo, ouve isso aqui. Você tem que ouvir isso aqui. Eu obrigo todos a ouvirem uma banda de Nova York que chama Eculu. Eles lançaram Full agora aí, dois anos atrás, um ano atrás. Chama Unscrew My Head. É daquele guitarrista que eu falei no começo do programa, que ele produziu o disco do Cão Bust novo. Esse cara é genial. Ele toca numa outra banda que chama Illusion. E é ele e o Batera, do Eculu, trocam nesse Illusion com outro vocal e outro baixista. O Illusion, eles têm uma demo com três músicas, e um EP com três músicas que chama Magic With A Smile. Magic With A Smile, yeah. E, cara, o bagulho é Bad Brains com, sei lá, o vocal do Ventor, do Creator, assim. É muito cabuloso. É muito cabuloso. E o Eculu é Cromags puro. Algumas partes Bad Brains também. Eu acho genial. É hardcore. Gosto, cara. Pra dançar, beleza. É muito bom. Esse é bem legal. Se chama Screw My Head, do Eculu. Mais uma que machuca. Pior disco da sua banda favorita. Eu vou sempre me esquivando onde não me machuca, porque, apesar de ser o pior disco da minha banda favorita, eu gosto muito desse disco. É o último do Fugazi, o Argument. Que ficou mais calminho, tem uns vocalzinhos, assim, mais Beatles. Na minha cabeça é Beatles, aqui. Enfim, é a minha cabeça de maluco. Mas o Argument do Fugazi, eu acho um puta disco, mas dentro da discografia dos caras é o que eu acho mais fraco mesmo. É, no episódio do Juninho, eu me lembro que eu apertei ele até ele falar, e ele falou um disco do Fugazi, eu não lembro qual é. Eu vou lá ver se é esse. Talvez, talvez. Pode ser o Andy Hits também, que foi o anterior. Mas o Andy Hits eu ainda acho melhor. O Argument eu acho bem inferior aos outros. Mas é um disco que, cara, assim, é... Fugazi, pra mim, é uma banda que dificilmente não gostar de alguma coisa, cara. Uma banda que é assim, pra mim, também é o Fate No More. Não consigo, não tem uma coisa que... Entendi. Que não é, que é ruim. Acho que qualquer coisa que o Mac Patton faça, até cantar em italiano, eu gosto, eu acho legal. Todo mundo de acordo. Quero, mas a psicóloga dentro de mim vai dizer que você não citou o Fugazi até o momento de falar de pior alguma coisa. Ah. É pra justamente enaltecer como eu gosto da banda, né? O pior disco dos caras é um disco que eu acho maravilhoso. É o Argument. Se saiu muito bem. Eu coloco o Fugazi num lugar muito bonitinho. Tá. Tá muito amarradinha essa história. Ficou perfeito. Eu gostei. Quero saber um disco que você gostaria de poder apagar da sua memória pra poder ouvir de novo pela primeira vez. E já que entramos em ficção científica, tudo vale, eu te dou duas opções. Tá. Voltar no tempo e ouvir ele pela primeira vez, de novo, nas circunstâncias em que você ouviu, e repetir, recriar esse momento. Ou não voltar no tempo, deletar ele da sua cabeça e ouvir ele pela primeira vez agora com as referências que você tem. Ah, eu acho que eu ficaria com a primeira opção. Volta no tempo. É. Apesar que o choque que eu senti na época, seria o mesmo choque agora. Exatamente. Eu queria sentir esse choque de novo. Tá. Porque aquele outro eu tava te falando, como o que me introduziu nessa música louca, assim, foi o começo dos heavy metals, eu tive uma guinada também com o negócio do trash metal, porque era uma coisa mais perto do hardcore, uma coisa mais crua. mais o escundo na palma e foi o disco que realmente é tipo o life change, um bagulho que muda a tua vida. Porque, cara, você tá tendo contato pela primeira vez com um bagulho que você nunca teve, que é assim, anti-música. O bagulho é feito pra... Não é feito pra agradar. E você vai ouvir, botar um disco, você quer ouvir o disco pra aquilo que te agrade, né? E eu fiquei tão em choque e eu acabei gostando daquilo, porque eu precisava ouvir pra entender. E eu cheguei à conclusão que eu não precisava entender. Era só ouvir, mano. Não é de entender. É, talvez eu voltasse no tempo pra justamente ter conseguido pensar o contrário. Falei assim, mano, eu preciso entender o que esses caras estão fazendo. Que na época eu não entendi, foi só choque. E eu falei, cara, é aquilo que você falou. Mano, os caras mostram pra você, qualquer um pode fazer isso aqui. Qualquer um pode fazer. Voltando, você fala assim, cara, qualquer um pode fazer, mas o bagulho é meio genial, tá ligado? Mas só eles fizeram. É, então, é bem genial. Os Harry's tudo lá, ali, Dorian, puta, mano. E aí, o outro lado tem o Bar, né? Mano, eu queria voltar justamente pra, sei lá, ter esse choque de novo. Nem que fosse a mesma sensação. Sim. Mas pra ter esse choque de novo, que eu acho que nunca mais tive, assim. Sim, sim. É um momento único. É, foi, foi mesmo. Tá. Agora, um disco que você gostaria de apagar da história, mas é outra ficção. É pra ver o circo pegar fogo, pra ver o rumo da música mudar por completo, ou por egoísmo, tipo, não gosto, não quero que exista. É... Cara, eu não... Assim, eu apago da minha memória e já tá o suficiente. Nessa pergunta eu escolhi qualquer banda, de qualquer disco, de qualquer banda que tenha cantado White Power, Nazi, alguma coisa. Qualquer banda Nazi que fez algum registro, fita cassia, alguma mídia. Qualquer documentação. É... Eu gostaria que isso fosse apagado da história, assim. Não dá pra apagar a história em si, né? E acho que é... Nem devemos. Nem devemos, é. Mas pelo menos dentro da arte, assim, eu acho que... Qualquer banda Nazi que tenha lançado alguma... Mídia, alguma coisa enaltecendo esse tipo de mentalidade, eu acho que eu apagaria pra nunca ter... Nunca mais nada disso. É, é isso que a gente pensa. Seguindo na ficção científica... Opa! Aquele disco... Que você queria poder ter sido uma mosquinha... E acompanhando toda a gravação, sem ninguém te ver ali. Você tá no seu canto, só vendo a coisa acontecer, sem interferir. Hum... Eye Against Eye do Bad Brains. O que você acha que você ia ter visto? Cara, eu ia ter visto os caras se juntando com os... Com o puta Produtor Pica, numa época maravilhosa. E eles estavam mudando o som deles. Porque antes eles eram aquela coisa do hardcore. Pau, 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 pau. E os regs. E o Eye Against Eye, acho que eles meio que fundiram a coisa. E a história mais curiosa é que... O HR... Gravaram todas as músicas e o HR deixou de gravar uma música. Porque ele foi preso por posse de maconha. E é justamente a Serio Crudilove, que ele gravou na penitenciária, né? Que aquele no telefone e tal, não sei o quê. Eu queria estar vendo isso e eu queria estar na cadeia junto com o HR vendo ali... Resolver o problema. Resolver o problema, tirando o negócio do microfone e gravando aquilo. Com o Ray Concec no estúdio, produzindo. E ele fala, não sei se é verdade não, mas eu acredito que sim. Que ele rasga uma página da Bíblia pra bolar um baseado pra ele fumar no telefone e cantar. Como foi isso com os guardas da cadeia, tá ligado? Eu queria ter... Toda a dinâmica. É, eu queria ter visto do começo ao fim. Porque o disco tava pronto e faltava gravar uma música. E o cara tava preso e tipo, sei lá, ia sair daí oito meses. Então eles precisavam gravar de qualquer maneira. Eu queria ter visto... Deve ter sido engraçado essa... Deve. Essa gravação. E aí... Já que a ficção não acaba nunca, nesse final. Um disco que você queria ter participado. E aí participar pode ser qualquer coisa. Pode ser tocando um instrumento. Pode ser gravando backing vocal. Pode ser fazendo a arte da capa. Tirando a foto da banda. O que você queria ter feito e em qual disco? O que eu queria ter feito? Sei lá, se bobeia treinado uns berros. Junto. Com o titio, o vovô. No Beneath the Remains, do Sepultura. Dar uns berrinhos seria bom. Sei lá, carregar cabo tá bom também. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É. Eu fiquei em dúvida entre essas duas ficções. Eu fiquei em dúvida entre ter participado das gravações. Eu falei, não, colocar essa do Bad Brin, que tem a história do HR preso. E participar, participar do Beneath the Remains, do Sepultura. Nem que fosse o cara que, sei lá, levava maconha pra eles. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu daria uns berro, vai. Sim. Tá. Inner Self. Pra estar registrado. Inner Self, é. Daria uns berro e Inner Self. Foi a música que, primeiro, ouvi desse disco, porque ele saiu um clipe na MTV, né? Exato. Muito bom. Eu queria ter. E aí, para finalizar, aquela pergunta. Stranger Things. Stranger Things. Opa. O ET cai na terra. O ET cai na sua casa, no seu quintal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, ET. Nunca ouviu música, não sabe o que que é. Esse conceito é você quem apresenta pro ET. Uhum. Como você apresenta esse conceito? Que disco você mostra pro ET? Uhum. É. Pra mim, a última... Não vou chamar de revolução, porque é um termo muito pesado, mas... A última evolução de uma banda que eu consegui testemunhar foi o Thurstein com o Glow On, cara. Que eles vinham de um som hardcore pesadão do Trapped Under Ice. Aí eles mesmo, no começo da banda, eram uma coisa um pouco mais pesada. Aí, no paralelamento, eles tinham o Angel Dust, que fazia uma coisa mais pop e tal. E pegando influência de um monte de coisa. E os caras têm uma referência de... Tem uns barulhinhos de anos 80, que pra mim me pegam no coração de um jeito maravilhoso. Tem muita coisa ali. Cara, eu acho que o que tem de relevante, na minha opinião, na música hoje, que é uma evolução de um estilo musical mesmo, assim... Eu puxaria o Glow On do Thurstein. O ET, acho que a gente dançaria legal. Eu ia falar, esse ET já chegou dançando. Tem que chegar... Cara, eu acho que era o International Noise Conspiracy que falava isso. Que se houver uma revolução... Eu só aceito uma revolução onde for uma revolução onde eu puder dançar. Exatamente. Cara, é frase tatuável na testa isso aí, fácil. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Vamos lá, de Glow On do Thurstein. Bem-vindo ET. ET já fez amizade, já estamos tudo tirando foto junto. Boa garoto. É isso aí. Todo mundo amigo. Considerações finais. Obrigado do cacete. Eu fiquei tenso quando você me mandou a lista. Eu falei, mano, é muita coisa. Eu tenho problema para escolher. Eu estou para fazer uma lista de 13 discos para um amigo meu, que tem um blog que chama Hendrix War, que ele faz 13 discos favoritos. Jamais perguntaria isso. Cara, tem dois meses, cara. Tem dois meses, cara. Eu não consigo. Eu já fiz e desfiz. Eu falei, mano, eu vou fazer só os bagulho... Não, mas não dá. 13 é pouco. Aí eu falei, então eu vou fazer só os bagulho brasileiro. Falei, não, não dá. É pouco. Eu falei, então eu vou fazer só os bagulho de 2019 para cá. Falei, pô, eu vou fazer isso. Pronto. Vai ser essa lista. Aí eu consigo. É muito difícil, cara. Fiquei bem tenso. Vi um monte. Já tinha visto também os... Quando vocês faziam virtual, né? Eu não tinha visto ainda os... Essa semana eu peguei para ver os presenciais e achei... Mano, é muito legal. Obrigado por... Eu quero botar a gente na roda aí. É tenso. É tenso o negócio, não é? É tenso. Vocês acham que é divertido? É divertido porque a gente é legal, cara. Por isso que a minha pergunta é sempre a mesma. Quem é que você desafia para sentar nessa cadeira? Tem muitas pessoas, cara. Mas eu queria ver a Elaine do Rastilho aqui. Porque ela tem um conhecimento brutal de underground. E eu acho que vai ser bem interessante fazer com ela. E o desafio sempre parte de quem eu convidei. Porque eu não desafio ninguém. Eu faço convites e recebo as pessoas. Neste lindo cenário da Loud Love Vinyl. Arroba Loud Love Vinyl em todas as plataformas. Não, só no Instagram que é onde tem arroba. Em Twitter eu não sei se eles têm. Onde você encontra essas belezas todas aqui. Que estão aqui atrás. E outras mais. Venham. É aqui no front. Aqui no front. Isso. Do lado do Metro Vila Madalena. E quero saber onde é que vocês podem ir comprar vinil depois do expediente e ainda tomar um drink. Isso eu não sei. Não sei como fazer. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Eu agradeço o Fábio por ter topado. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Eu agradeço o Maia e o Estevam por ter convidado e estar fazendo esse bagulho. Eu quero só deixar um negócio aqui. Eu falei para o menino no fim de semana. Ô cara, nós é underground no rolê. Banda é só um elemento, mano. Galera que faz. Que faz cobertura. Faz programa. Faz fanzine. Resenha. E o cacete. Tira foto. Filma. Cara, todo mundo é parte da mesma engrenagem, malandro. O cara que faz a comida vegan e leva no rolê. A gente sai lá alimentado também. Cara, banda é só um elemento da parada. Então vocês têm que apoiar todos os rolê. Cara, se tiver banda que o cara for muito cuzão, aí você deixa de apoiar. Porque não vale a pena. O cara está no lugar errado. É por isso que se chama uma cena. Yeah. Desde sempre. Desde sempre. Beijos a todos e a todas e todas. Tchau. Beijo. Esqueci alguma coisa? É assim, né? É assim. É assim. Porque assim fica direito. Se eu fizer assim fica ao contrário, né? Eu sou burrinha. Deu? Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Maia Melchers. A edição desse episódio também foi feita por mim. O quê? Não, claro que não. Desculpa. Que cretina. Não, vai daí. Não. Vai ficar registrado. Não. Vai daí. Eu não vou. Quem que está editando o programa? A edição desse episódio foi feita por Estevam Romera. A foto da Thumb desse episódio foi feita pelo Dani Moreira num show do Paura na Jai em junho de 2022, agora. A música de abertura é do Rick Chain. Os links para apoiar o canal estão todos aqui na descrição. O canal Sena gentilmente abriga esse podcast. E eu vejo vocês no próximo episódio, porque eu não lembro o que mais falar. Tchau.